E aí, guys! Eu sou o Ceraus, trazendo mais um vídeo com o Padrão Magrado de Nubagem. Hoje não é um gameplay, mas é uma dica muito legal para criadores de conteúdo e para quem quiser trabalhar com redes sociais. O site eventright.com.br está disponibilizando algumas palestras e seminários para negócios e quem quiser trabalhar com redes sociais, mais especificamente com o Facebook. Então, o site é esse daqui, Eventbrite. O link vai ficar na descrição do vídeo. E, caras, por que eu estou fazendo um vídeo sobre ele? Eu estarei lá nas palestras do dia 3 até o dia 10. E a parte legal tem evento totalmente gratuito. Então, velho, vale a pena participar dessas palestras. Corre, tem cota, tá? Tem uma cota de gratuidade. Mas vale a pena participar, porque será com nada mais, nada menos que Juliano Kimura, o cara que foi eleito o melhor profissional de redes sociais de 2015 e 2016. Dois anos seguidos, caras. Então, velho, vale a pena. A localidade é ali pertinho da Paulista, perto do Metro Consolação. Então, dá para correr. E, velho, são palestras muito legais. A primeira vai ser no dia 3 de janeiro. Uma palestra de tendências de comunicação digital para 2017. Dia 4, palestra de diálogo honesto para profissionais de redes sociais. Mas isso daqui é muito importante para quem faz vídeo para o YouTube e, principalmente, para quem está fazendo vídeo agora no Facebook, tá? Palestra Facebook Ads para PME. Então, isso daqui é bem legal para quem quiser saber sobre monetização no Facebook, como melhorar o alcance. Então, essa é a palestra. Joia, bem legal para vocês assistirem. Social Media Happy Hour, apresentação de cases, diagnósticos, planejamentos. E não dá para ver o restante aqui. Planejamentos e estudos de casos. É muito importante também. É muito legal. No dia 9, temos a palestra. Quero trabalhar com comunicação digital. Muito importante para quem quiser começar a trabalhar com comunicação digital. Para quem não sabe, redes sociais é um novo foco de grande parte das empresas. E também, no dia 10, tem um curso intensivo de diagnóstico e planejamento de marketing digital. Esse do dia 10 vai do dia 10 ao dia 20, cara. São 10 dias de planejamento, de palestras. E o Juliano também vai estar lá dando uma ajuda, uma força muito grande para quem quiser aprender a fazer um planejamento de marketing nas redes sociais, beleza? Então, o link, novamente, está na descrição do vídeo. Dá uma olhada aí. Vale a pena, porque tem a partir de R$30, R$29. E esse daqui, o curso intensivo, ele é um pouquinho mais caro. Mas também ele tem vagas gratuitas, beleza, galera? Então, fica a dica aí. Se você é produtor de conteúdo, tanto para o YouTube quanto para o Facebook, vale a pena dar uma olhadinha, beleza? E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, vejo vocês no próximo vídeo e tchau!